Pega a sua Bíblia na sua mão Abra ela em 2 Coríntios Oh glória a Deus Diz assim, capítulo 12, versículo 9 Então ele me disse A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza De boa vontade, pois Mais me gloriarei nas minhas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder De quem? De Cristo Arruma aí que está dando a microfone Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida hoje As tuas fraquezas não vão te distanciar do Senhor As tuas guerras não vão te distanciar do Senhor Toda vontade que o inferno tem Que o inimigo tem De ver você desistindo de tudo que Deus colocou no teu coração Para você viver esse ano Quem aqui tem muitos planos para 2024? Faz assim E você vai viver cada um dos planos que você tem projetado Você vai viver cada um dos planos que Deus sonhou para a tua vida nesse ano Mas aí você diz assim Pastor, eu não vou conseguir Porque as minhas fraquezas E as minhas limitações Elas estão à minha frente As tuas fraquezas estão à tua frente Mas o Senhor dos Exércitos te levantou O Senhor dos Exércitos te escolheu Você não vai retroceder Você não vai voltar atrás Porque cada vez que diante de você se colocar uma barreira Cada vez que diante da tua vida se colocar um empecilho Se colocar um muro Você vai começar a narrar a tua vitória Igual Davi narrava a vitória dele Quando ele chegou naquele campo E ele começa a dizer Deus já entregou esse Filisteu Nas minhas mãos É isso que acontece na vida de quem confia no Senhor É isso que acontece na vida daquele que se apegou ao Senhor, igreja Você começa a declarar o que vai acontecer na tua vida Você não olha para aquilo que você tem de limitação Para aquilo que você tem de falta de recursos Você olha para o teu Deus Ele é a direção e o recurso que você precisa Quantas vezes você diz Pai, eu não sou capaz Deus não pergunta para nós se nós somos capazes Ele pergunta para nós se a gente confia nele Se você rodar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse Se você voltar de Apocalipse para Gênesis Você vai perceber uma coisa Deus nunca chama alguém falando assim Olha, eu vi que você é muito forte Por isso eu te escolhi Nunca você vê isso Você sempre vê Deus escolhendo a pessoa e falando Eu te separei para fazer a minha obra Não confia nas tuas mãos Confia no que eu vou fazer na tua vida Confia no que eu vou projetar para você Aí os homens e mulheres de Deus falavam Pai, mas eu não consigo Porque eu sou criança Porque eu sou falho Porque eu sou gago Porque eu não tenho recursos Porque eu não tenho aparência Porque eu não tenho dinheiro E Deus falava Quem precisa disso quando tem a minha promessa Você vê que Deus escolheu as pessoas mais improváveis Sabe para que igreja? Para mostrar para mim e para você hoje Que não somos nós É Ele que faz É Ele que faz É Ele que faz Não é você que vai direcionar a tua vida É Deus que vai direcionar a tua vida É Deus que vai te dizer Se você pode ou se você não pode Mas tem pessoas que olham para a vida dela Olham para a promessa dela E falam assim Senhor, como pode o Senhor ter me dado essa promessa Se eu não consigo me enxergar Vivendo essa promessa Que você não se enxergue Mas que Deus te use Que você não se veja tão capaz Mas que você deixa Ele te usar Você deixa Ele fazer Você deixa Ele falar na tua boca Você deixa Ele agir nas tuas mãos Você deixa Ele operar através da tua vida Que você não impeça o poder de Deus agir através de você Diga, eu não vou impedir O poder de Deus De se manifestar Quantas pessoas O Senhor escolhe E ela vai colocando um empecilho atrás do outro Não Senhor, mais isso Não, meu Deus, mais aquilo Não, meu Deus, mais aquilo, outro E Deus está olhando para ela e está falando assim Por que que arruma desculpa? Por que que arruma desculpa? Você não confia em mim? Quando Deus chama Moisés Quantas vezes Moisés fala Senhor, não dá Eu não sei falar Eu vou chegar lá e não vai dar certo Porque é o faraó Meu Deus, eu não vou saber me comunicar E Deus vez após vez Que Ele coloca uma desculpa Deus dá uma solução Por que? Porque Deus estava mostrando Meu filho, para de confiar na tua voz Para de confiar na tua mão Para de confiar na tua capacidade Hoje Deus está falando aqui para você Através da minha boca Para de confiar nas tuas mãos E começa a confiar nas minhas Para de confiar na tua voz E começa a confiar na minha Tem gente que diz Nossa, mas eu falo tão bem Eu vou chegar lá e eu vou falar muito bem Você pode ser a pessoa que tem a oratória Mais perfeita desse mundo Que se você chegar lá sem a benção de Deus Nada vai dar certo A pessoa fala Meu Deus, eu falo tão bem Cheguei lá, falei coisa com coisa Cheguei lá na reunião Não consegui nem falar Cheguei lá Era para eu conseguir falar Eu não consegui Por que? Porque quando Deus coloca a mão A pessoa pode ser gaga Que ela chega lá e ela fala certinho A pessoa não tem recurso Mas ela chega lá e ela consegue Por que? Porque ela foi caminhando Com a benção de Deus Sobre a vida dela Ela foi caminhando Com a benção de Deus Na vida dela E quando a gente está caminhando Com a benção de Deus A gente tem que fechar os nossos olhos Para aquilo que a gente pode Sabe o que essa palavra quer dizer? Sabe o que segundo Coríntios 12,9 Quer dizer? Meu filho O meu poder se aperfeiçoa Na tua vida Quando você confia Não quando você é forte Digo fraco Eu sou forte Por que? Porque a minha graça está sobre você Quando você olha para mim Quando você confia em mim Quando você deposita A tua esperança Nas minhas mãos Mas quantas vezes O nosso coração Que é tão orgulhoso Que é tão soberbo A gente começa a contar Os nossos recursos E a gente começa a falar assim Olha pai Agora em 2024 Eu tenho isso Eu tenho tanto de dinheiro Eu tenho tanto de recurso Aí eu vou conseguir construir isso Eu vou conseguir fazer aquilo Eu vou conseguir fazer aquilo outro E Deus olhando lá do céu E eu E a minha graça E o meu poder Quando você vai parar De confiar Naquilo que você tem De contar Aquilo que você tem De colocar tudo Tão metodicamente Organizado E começar a falar Meu pai Eu estou aqui Confiando na tua mão Porque é a tua mão Que tem sustentado A minha vida É a tua mão Que tem sustentado O meu trabalho É a tua mão Que tem sustentado A minha família É a tua mão Que tem sustentado A minha vida Nós não caminhamos Por vista a igreja A igreja de Cristo Caminha por fé E não por vista A igreja de Cristo Não confia em carros Não confia em cavalos A igreja de Cristo Não confia em recursos Esse mundo Confia em recursos Esse mundo vai te enxergar Através dos recursos Que você tem Quantas vezes Você chega num lugar Pra comprar uma coisa Você está lá Com a roupa toda simples Ô pastor Eu estava lá limpando a casa Aí saí de casa correndo Fui lá comprar um negócio Todo mal arrumado Cheguei lá na loja A pessoa me menosprezou Quem já aconteceu isso? Faz assim Deixa eu ver Já aconteceu comigo também? Nem uma Nem duas Nem dez Você chega lá E fala assim Ei Qual é o preço desse aqui? A pessoa Não dá pra você comprar não Meu filho A pessoa te olha De cima e embaixo Por quê? Está analisando você Pelo teu recurso Se você está bem arrumado Esse mundo aí fora Acha que você tem alguma coisa Se a tua bolsa é de marca Eles olham pra você Nossa, tem alguma coisa Se o teu relógio é de marca Se o teu sapato é de marca Nossa, esse daí é alguma coisa Vou tratar ele bem Vou tratar ele assim Todo, todo Se há alguém que está Com uma roupa mais simples Se alguém está Com um carro mais simples Se alguém que está Com um sapato rasgado Já tratam diferente aí fora Só que o nosso Deus É diferente, igreja Ele não trata você Por aquilo que você tem Não Ele trata aquilo Por aquilo que está Dentro do teu coração Que é o mais importante É o mais importante Jesus não está olhando Para a aparência de ninguém Jesus está olhando Se você confia nele Se você coloca A tua esperança nele Esse mundo aí fora Vai te julgar Vai julgar você Pelo que você tem Pelo que você não tem Vai julgar você Pelo tamanho da sua casa Vai julgar você Pelo tamanho do teu salário Aí você diz Pastor, eu sou tão Menosprezado aí fora Eu sou tão Humilhado aí fora Eu sou tão Subestimado aí fora Deixa esse mundo Para lá O mundo jaz o maligno Coloca os teus olhos No Senhor Coloca os teus olhos Em Deus Quantas vezes na minha vida Eu já fui humilhada Quantas vezes na minha vida Eu já fui rebaixada Quantas vezes na minha vida Já pisaram no meu pescoço Mas os meus olhos Não saem do Senhor Não saem do Senhor Lembra aquela palavra De Estevão Quando Estevão Estava sendo apedrejado A palavra diz assim Que os olhos De Estevão Estavam no trono De Deus Eu sempre lembro Dessa palavra Quando eu estou passando Alguma guerra na minha vida Sabe por quê? Eu não vou olhar Para quem está me apedrejando Eu vou olhar Para o trono de Deus Porque é do trono de Deus Que vem o socorro Para a minha vida É do trono de Deus Que vem o socorro Para você Pastor, mas eu estou fraco Eu estou fraca Eu estou angustiado Eu estou exausto Eu estou cansado Eu estou esgotado O ano mau começou A gente está em janeiro Mês um E eu já estou esgotado Eu digo a você uma coisa Mesmo esgotado O poder de Deus Vai se manifestar Mesmo exausto O poder de Deus Vai se manifestar Porque Deus Não vai olhar Para aquilo que nós Estamos sentindo Fisicamente Mentalmente Ele só quer olhar Para nós E ver em nós Que o nosso coração Está atrelado A Ele Unido A Ele Em aliança Com Ele Aí Ele vai falar Assim Eu vou honrar O meu filho Eu vou levantar O meu filho Eu vou entregar Um milagre Para o meu filho Quem sabe hoje É a última oração Que você vai fazer Antes do teu milagre Chegar Quem sabe hoje Você está fazendo A última oração Aflito Angustiado Antes da tua bênção Se manifestar Segundo a Coríntios 12 e 9 Pois a minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na sua Fraqueza Diga o poder De Deus Se aperfeiçoa Na minha Fraqueza Já leu aquele Versículo Que diz assim Que o Senhor Está perto Dos que estão Com o coração Quebrantado Tem gente Que pensa Eu estou fraco Deus está longe De mim É aí que Deus Está mais perto De você Do que nunca Você diz Hoje eu estou Tão esgotado E nervoso Estressado E eu estou Assim no meu limite Eu não estou E nem eu Estou me suportando Não tem aquele dia Que nem você Está se suportando Você fala assim Para quem está Lá perto de você Da tua casa Da tua família Fala por favor Fica longe Mantenha uma distância Segura Porque nem eu Estou me suportando Hoje Você está Você está no seu limite Aí você falou Meu Deus Hoje eu estou No meu limite Eu acho que o Senhor Está bem distante de mim E aí Deus fala O meu poder Está se aperfeiçoando Agora O meu poder Está se aperfeiçoando Exatamente agora Sabe por quê? Porque quando a gente Está se sentindo fraco Angustiado No limite O nosso coração Está receptivo O nosso coração Está aberto A nossa vida Está aberta Para receber ensinamento Para receber direcionamento Para receber repreensão E tem dias Que a gente está bem Feliz Na festa Cantando Sorrindo Dançando E o nosso coração Está duro Feito uma rocha E Deus querendo entrar E Deus querendo falar E Deus querendo fazer E não consegue Porque nosso coração Está duro Agora na nossa fraqueza Na nossa fragilidade O nosso coração O nosso coração Quebrantado Deus consegue falar Igreja Deus consegue fazer Deus consegue operar Você vai viver um ano É o mês um Que nós estamos Você vai viver esse ano Cheio de provisão E de fartura De Deus Na tua vida Você vai viver um ano Cheio Repleto De milagre De Deus Na tua vida Mas o Senhor Te diz hoje Quer viver milagre Confia no que eu estou fazendo Confia Confia na minha mão poderosa Sobre a tua vida Não acredita nos teus recursos Não Você que fala assim Meu sonho era comprar Uma casa própria Quem tem o sonho De comprar uma casa própria Esse ano Abaixa a mão Quem aqui diz assim Pastor Eu tenho o sonho De comprar uma casa própria Mas se for pelo meu recurso Esse ano Não tem como acontecer Faz assim Deixa eu ver Deus vai ser o teu recurso Deus vai ser o teu recurso Deus vai ser as tuas condições Pastora Por mim Eu não tenho condição Ainda bem que não é por você Nem por mim É por Ele Quando você vier aqui nesse altar Contar um testemunho Quando você entrar aí nessa live Para contar o seu testemunho Você vai falar assim Eu não tinha condições Mas a minha condição E o meu recurso Era Deus Eu estou com a chave aqui Da minha casa Do meu apartamento Do meu carro Da minha moto Você vai estar segurando A tua chave Ô pastora Faz tantos anos Da minha vida Que eu quero viver Essa experiência E eu não consegui ainda Pois você vai conseguir Porque o nosso Deus É Deus que abre portas É Deus que faz Ele faz acontecer Exatamente naquela terra Seca Naquela terra Estéreo Ele faz acontecer lá Para que glorifiquem O nome dEle O nome dEle Eu sempre falo isso Teve momentos Da nossa vida Do começo Do nosso ministério Que pessoas De fora Não ajudaram E eu e o bispo Tiago Nós sempre chegamos A uma conclusão Até quem quis ajudar Deus não permitiu Sabe por quê? Porque a glória Ia ser toda dEle Se esse altar Está de pé A glória é dEle Se essa igreja Está de pé A glória é dEle Se vocês estão aqui A glória é dEle Se alcança milhões De vidas Esse ministério A glória é do Senhor Somente do Senhor Somente dEle Pessoas Provavelmente lá na frente Quando pagassem O nosso primeiro aluguel Quando ajudassem A construir o altar Quando comprassem O som Falariam como Olha Estão abertos lá Por minha causa Olha Conseguiram abrir Essa igreja aí Porque eu ajudei Fui eu que dei O altar O pisos A luz O som Fui eu que dei Deus não permitiu Sabe por quê? Porque foi Ele Que foi levantando 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 Usando cada ovelhinha Que está nessa obra Cada ovelhinha Que está na brecha Por esse ministério Ele tocou No coração de pessoas Ele tocou No coração de pessoas E eu estou falando Isso aqui para você Como forma de testemunho Para você saber Que quando você coloca O teu joelho no chão Deus toca no coração De quem for preciso Para te ajudar Deus toca Vai chegar uma pessoa Para você e vai falar assim Olha eu não sei Por quê Mas eu senti No meu coração De te dar esse carro E você vai falar Mas eu nunca falei Isso para ninguém Eu dobrei o meu joelho Lá no meu quarto No secreto No oculto E eu falei Opa eu preciso Tanto de um carro Meu Deus E Deus toca no coração De quem for preciso De quem for preciso A pessoa vai chegar Para você e vai falar assim Olha eu não sei como Eu não sei por quê Eu não sei o que está acontecendo Mas Deus tocou No meu coração De te dar esse valor aqui E você não vai recusar A bênção Você vai falar Glória a Deus Deus tocou Deus fez Aleluia Jesus Aleluia Quantas vezes Deus falou Meu coração Faz isso E eu perguntava Senhor Mas eu nem sei Se a pessoa está precisando Meu Deus E Deus falava Fica na sua E faz Fica quietinha E faz Esses dias mesmo Aconteceu Eu vindo para a igreja Passava na frente De uma casa O Senhor No meu coração Traz uma cesta básica Aqui nessa casa Eu falava Meu Deus Mas eu nem sei Se esse povo Está precisando E Deus Fica quietinha E faz O que eu estou mandando Falei para a Jale Jale tem que levar A cesta básica lá A Jale deixou A cesta básica lá O povo chorando Falando assim Como que vocês sabiam Que a gente estava Precisando desse alimento Como que vocês Sabiam disso A gente está aqui Passando por uma situação Tão complicada Deus enviou vocês Sabe o que é isso? É quando a pessoa Dobre o joelho dela No chão Pede para Deus Deus toca no coração De alguém que está Passando na rua Que não tem nada a ver Com a vida dela Mas toca no coração Para ir lá E ajudar E fazer Porque o poder De Deus Se aperfeiçoa Na nossa fragilidade Na nossa fraqueza Na nossa pequenez Na nossa dependência Dele Dependa de Deus Igreja Dependa do Senhor Dependa de Deus Está precisando De alguma coisa? Pede para o teu pai Pai eu estou precisando De um copo d'água Pai eu estou precisando De um sapato novo Pai eu estou precisando De uma moto Pai eu estou precisando De um emprego novo Pai eu estou precisando De ser promovido Faz dez anos Daquela empresa Ainda não fui promovido Meu Deus Meu Deus eu estou precisando Abrir o meu negócio Me ajuda Pai eu estou precisando De cliente Você que trabalha Com vendas Pede para o teu pai Cliente Oh glória a Deus É isso aí Seu casarém Pede para o teu pai Pai eu estou aqui Na tua presença O Senhor sabe Que para vir o sustento Eu preciso de venda Eu preciso de cliente Pois o Senhor faz Brotar da terra Esse cliente Que vai comprar comigo E Deus faz Porque ele é Deus E Deus faz Porque você confia nele E Deus faz Porque você se apegou A ele com amor Pai eu preciso De uma bênção Dentro do meu lar Dentro da minha casa Eu quero a conversão Do marido Eu quero a conversão Da esposa Eu quero a conversão Do filho Pai me entrega Me dá esse presente A conversão Da minha casa A minha família Aqui junto comigo Assistindo esse culto Domingo de manhã Deus vai te dar Deus vai te entregar isso Esses lugares Que estão aqui vazios É da tua família Esses lugares Esse lugar Que está vago Aí do seu lado É do seu marido É da sua esposa É do seu filho É da sua filha É da sua mãe E nada vai impedir O poder de Deus De agir Repete comigo A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Glorifica o Senhor Bem forte Obrigado Obrigado.